Oi, 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 sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Roll in the Wall, que é o Roll in the Wall diferente daquele outro que eu estou acostumada a jogar e eu nunca joguei, gente, essa é a minha primeira vez aqui no jogo, eu estou dando esse jogo pela primeira vez, então já deixe seu like fantástico e vamos lá para a primeira partida. Gente, começou aqui, eu estou com muito medo, eu nunca joguei na minha vida esse jogo, gente, é muito difícil, eu não vou me arriscar, ai meu Deus do céu, gente, ai meu Deus, ai eu estou vendo que eu vou morrer muito fácil, gente, isso aqui me dá muita agonia, isso aqui me dá muita agonia mesmo, gente, vocês não tem ideia do quanto esse jogo me dá agonia de eu morrer, meu Deus, que medo, que medo, eu vou ficar louca daqui a pouco. Se começar, vem aparecer uma montanha de coisa de todos os lados, eu não sei se eu vou sobreviver, gente, eu socorro, tá, daqui, tá, tá vindo uma daqui, enquanto essa daqui vem, eu já me preparo para a próxima, senhor amado, e agora que eu vou para o limbo, e agora que eu vou para o limbo, e está vindo de onde? Ai gente, isso aqui é muito difícil, esse jogo é muito difícil, ai meu Deus, ai cadê, cadê, cadê? Ai meu Deus, aqui, ai gente, que medo, Ai, eu não quero nem saber de moeda, eu só quero saber de sobreviver, tá, aqui, aqui no meio até que está fácil, tá, e agora? Ai meu Deus, nossa, consegui, ai gente, onde? Ai gente, ai meu Deus, é muito difícil, é muito difícil. Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, morri, gente, que jogo difícil, gente, é muito difícil, socorro, é muito, é muito difícil, socorro. Gente, pela minha primeira vez, eu acho que até que eu fui bem, mas meu Deus, dá um desespero, então vamos lá para a próxima, vamos lá pessoal, começou aqui, ai meu Deus do céu, gente, eu vou ficar girando essa tela, mais do que tudo. Ai, aqui, gente, corre, corre moça, corre, ai aqui, pronto, não quero saber de diamante nenhum, aqui no rosa, ok, no início é fácil, mas depois complica. Aê, agora vai vir da onde? Daqui de trás, beleza, gente, esse jogo é muito, é muito doido, é muito difícil, eu achei esse jogo muito difícil, não sei vocês, mas eu achei, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, tá vindo daqui. Eu, 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 eu prefiro ficar aqui no meio, que daí, né, meu Deus do céu, abelhinha, tá aqui, ai sério que não tem nada aqui no meio, vou ter que vir pra cá, e vai vir um do lado, né, tenho certeza, não vai vir um aqui. Ai, gente, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, gente, esse jogo é muito difícil, e a menininha morreu, ou não morreu, morreu, ih, gente, eita, gente, isso aqui é muito difícil, aqui, ai meu Deus, gente, ai meu Deus, meu Deus, quando a gente menos espera, tem um negócio na nossa cabeça, pra onde que eu vou? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eita, gente, que isso, ai, pulei, meu Deus, gente, eu quero sobreviver um pouquinho, mas é um minuto, um minuto, um minuto, gente, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei, só tem eu aqui, é uma impressão minha, eu não sei, parece que só tem eu, ai meu Deus, tá vindo ali, ai, não é pra cá, aqui, ai, ai, aqui, gente, acaba logo, jogo, 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 por favor, eu não aguento mais, isso aqui tá sendo uma tortura para mim, gente, aqui, por favor, jogo, acaba, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, ai, aqui, gente, eu tô ficando muito tonta, sério, vocês não tem ideia, meu Deus do céu, acaba 32 segundos, 32 segundos, 32 segundos, vai, gente, é minha segunda vez jogando, se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz, sério, mas eu já tô feliz por eu estar aqui, né, onde eu tô, meu Deus, aqui, não, 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 não vai dar, 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 não vai dar Próxima partida. Vamos lá, pessoal. Ai, agora o chão é verde. Ai, meu Deus. Eu não sei se isso interfere na minha capacidade de jogar, mas ok. Tá aqui, beleza. Ó, gente, eu vou ficar parada aqui até eu saber quando vai vir o outro. Ai, aqui, boa. Cadê o próximo? Tá vindo lá. Ai, eu já vou vindo pra cá. Nossa, tomara que eu dê tempo. Ui, gente. Aqui. Ai, tá vindo aqui atrás. Meu Deus. Gente, é muito complicado. Ai, que roxo, 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 roxo. Corre. Corre. Ai, cadê, cadê? Aqui, aqui atrás. Gente. Essas paredes. Meu Deus do céu. Senhor amado. Meu Deus. Meu Deus. Da onde? Da onde? Da onde? Que amarelo. Vai, vai, vai. Pula. Ai, aqui, tá vindo. Ai, esse aqui é mais fácil. Esse aqui é mais fácil. É difícil. É aquelas ali que tem algumas coisas. Ai, esse aqui, esse aqui Nossa, vai dar tempo, vai dar tempo, por favor, por favor Ai, consegui Ai, beleza, cadê? Ah, aqui, gente, corre Será que só tem eu aqui de novo? Eu não sei, eu perco o povo O povo some, parece Tá, eu acho que eu sou a única agora aqui, gente Nossa, o jogo não trava, pelo amor de Deus Esse jogo quer Esse jogo quer me matar Ai, aqui, pulei Ai, gente, de onde tá vindo? Ai, daqui Gente, eu não vou sobreviver, eu tenho certeza Cadê? Aqui Eu acho que eu vou morrer E vai ser agora, vai ser daqui a pouco Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Aqui, 53 segundos Essa é a hora que eu morro, galera Entenderam? É assim que funciona Cadê? Aqui, aqui, aqui Aqui atrás, odeio quando é de trás, gente A gente tá concentrado numa coisa Meu senhor Por onde eu passo? Oxi Ah tá, que susto Não entendi Foi nada daquilo ali Não, 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 não 30 segundos 30 segundos 30 segundos, galera Seria que a gente vai conseguir? Não sei Não sei, 20 segundos Vai, por favor Jogo, deixa eu ganhar Só essa 20 segundos Gente, se eu morrer Eu vou ficar tão triste com esse jogo Mas tão triste Que eu vou chorar Eita Socorro O que que é isso? Mundo de donut Ai, passei Nossa, passei Passei, gente 5 segundos 5 segundos 5 segundos 3 3, 2 1 E Acabou Gente, acabou Eu não acredito Eu consegui We are the champion, my friend Gente Que coisa mais emocionante Eu tô muito feliz Eu ganhei Gente, eu ganhei Nossa, gente Vamos lá pra mais uma partida Vamos lá, pessoal Estamos aqui no deserto Olha só Eu Tá, vai vir de lá já Um amarelo Vamos Tá Aqui Gente Eu espero que eu vou Eu quero ter um pouquinho mais de sorte, né Essa que não venha nenhum negócio E esmague minha cabeça Que nem na última partida, né Cadê? Aqui O início é sempre fácil, né Mas depois Começa a complicar Quando vem aqueles diferentes Sabe que são paredes diferentes Ai, complica Ai, eita Eita, gente Corre 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 Conseguimos Boa Ai, meu Deus Corre, 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 corre Olha lá Esse aqui que é diferente Meu Deus, gente O noob vai me esmagar O noob vai me esmagar O noob vai me esmagar Quase Ele me esmagou Mas não me esmagou Cadê? Lá, lá, lá Rosa Rosa, rosa, rosa Boa Eita, gente Não vai dar 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 Nossa, gente Nossa Quase Quase Que eu fui para o Limbo Mas eu não fui para o Limbo Porque eu sou uma panda Cadê? Vai vir de trás Vai vir do lado Vai vir de frente Não sei Aqui Boa Sempre procurar Ficar aqui no meio Né, gente Eita 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 Boa Boa Ih, não vai dar Ih, não vai dar Deu Gente Será que a gente vai Não, 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 não Quase Gente Que isso aqui foi muito difícil Nossa Nossa Eu estou meio perdida Meu Deus do céu, gente Essa foi arriscada Essa Foi arriscada Pelo amor de Deus Não vou até me mexer Aqui Boa 40 segundos, gente Eita Lá vem Lá vem Lá vem Esses zumbis vão esmagar minha cabeça E eu já Eu morri Gente Eles estavam com o negócio levantado para cima E eu morri Como assim? Vamos lá, pessoal Ai, meu Deus Começou já aqui E eu vou para o outro lado Porque eu sou do contra, né Todo mundo foi para lá E eu vim para cá Aqui, ó Já fica no lugar fácil, né Gente Fica no lugar fácil E agora Vamos para cá Eu poderia ter ido para o outro Mas não foi, né Porque Meu instinto de panda Diz para eu vir para cá Aê Boa Agora a gente espera o azul chegar aqui Aê Cadê o próximo? Eita Eita Não vai dar Eita Não vai dar Não vai dar Não vai dar Moça Moça Nossa Nossa, gente Quase Eu morri Mas não morri Ai, meu Deus Meu Deus Morri Morri, gente Não dá Morri Gente Morri Não ia dar Nossa, mas esse foi difícil, hein Oxi Acho que nem Esse Oxi, gente Foi muito difícil Esse Mas, pessoal Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O seu like Fantástico Se inscreve no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau Tchau